Eu vou cravar uma aposta aqui, que é o seguinte, valendo uma pizza lá da Red Elefante. Vamos gravar uma aposta aqui agora mesmo. Red Elefante, é. Não, pode, a pizza vocês já ganham sem isso, mas assim, uma aposta mesmo pra ver quem vai ganhar. Eu vou apostar no João, sabe por quê? Eu sempre apostei no João, mas... Pelo favoritismo da Juliette, a galera viu que ela tá com 20 milhões de seguidores no Instagram, que ela vai pegar muita campanha publicitária, vai fazer muita coisa no Instagram, ela vai ganhar mais de um milhão e meio, fácil, ao longo do período. As pessoas vão mais pela pena, né? Aí o que a galera vai pegar? Pô, João, cara, professor, professor de geografia, eu sei que é professor de geografia difícil. Ah, é por isso que você tá apostando. Professor de geografia difícil. E aí a galera, ele teve o lance do racismo, essa coisa toda, eu acho que na hora H vai virar a chave. Eu acho que vira pra Camila. Como aconteceu com o Supla. O Supla, ele era o líder da Casa dos Artistas, tava na mão dele, chegou na hora H, a galera falou, pô, mas Bárbara Paes precisa mais que ele, pô, o cara é filho de senador. Deixa ele fora. Foi o que aconteceu com a Thelma no ano passado. A Thelma foi indo, foi indo, todo mundo falou, quem vai ganhar? Rafa Calimã, Prió ou Manu? Rafa Calimã, Prió ou Manu? O Prió saiu, Rafa ou Manu? Uma das duas campeãs. Aí começou aqui fora. Elas têm, são bonitas, tá? É, 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 vão fazer isso e isso e aquilo. Aí eles falaram assim, vamos... Na Thelma. Vamos dar pra Thelma. Cara, eu... Que é uma pessoa maravilhosa e... Eu, assim, até pela identificação do ser nordestino e tal, eu sou Juliette. Não, Juliette é uma pessoa ótima. Eu acho que a Juliette tem que ganhar. Eu acho que o público vai dar uma virada ali no final. Porque a Juliette, ela tem uma coisa que poucos ali têm. Acho que a Camila tem muito isso. É, a Camila tá no mesmo jogo que a... A Camila, ela tem muita verdade. A Juliette também. A Camila, ela fala muito, ela fala na cara. Ela conversa, ela chama as pessoas pra conversar. Eu só admito que a Juliette perca, assim, de verdade, pra Camila. É. Se a Camila ganhar, aí a Juliette tem segundo, aí tá tranquilo. Não, não, é o que você quer. Não, não, é o meu voto, é o meu voto. Isso, eu tô falando. É o que você quer. Mas, olhando o comportamento de público, você sabe que o público tem uma tendência de escolher o mais fraco. Sim, mas eu acho que são dois jogadores muito parecidos. O João e a Camila, eles jogam muito igual, cara. Muito igual. Não, não. O bolzinho. Só que a Camila é mais verdadeira do que ele. É que a galera, eu volto no ponto, da galera achar que ela já tá com um milhão e meio no bolso. A Camila? Não, a Juliette. Ah, sim, sim, não. Já que ela já tá com um milhão e meio no bolso, pô, dá pro João, o cara vai ganhar mil e trezentos por mês, ganha o dobro do Marcão quando era pro Herodotel. É, segurança, vigia. Cara, isso é uma coisa muito louca, né, esse Big Brother, porque tá mostrando justamente isso, né, a Juliette, o quanto o nordestino, ele é diferente do resto do país, né, não tô querendo dizer que nós somos melhores do que ninguém, mas o nordestino, ele tem muito essa coisa da verdade, de falar na cara, de, sabe, brincar, de sacanear, mas de falar a verdade, e isso tá elevando o nível, assim, do Big Brother esse ano, porque a Juliette, ela realmente tá destacando por conta disso, de chamar, em algum momento ela é chata, ela fica chata, né, eu já percebi isso, que as pessoas acham ela chata e tal, essa coisa toda, mas, no fundo, as pessoas concordam o quanto ela é amiga, o quanto ela é carinhosa, o quanto ela traz as pessoas pra perto dela. É um tipo de jogo da verdade, cara, ela faz o jogo dela, muito bem feito, e, cara... Mas ninguém joga mais lá do que a Viih Tube, né, acho difícil. Aquela joga demais, fofoqueirinha pra caramba, né, ela fica no vidinho de um, no vidinho do outro... Cara, a Viih Tube, eu posso falar, ela é uma jogadora espetacular. É, ah, puxar o saco, é um jogo de convivência, você tem que ir jogar, só que é televisionado, se não fosse televisionado, ninguém ia saber que ela faz aquilo ali, mas é um jogo, não é? Olha, ela tá chegando entre os dez, cara, sem nunca ter ido pro paredão. Ela vai agora, por agora, mas... É impressionante. E outro cara que tá se destacando, caladinho no cantinho dele, é o Fiuk, né? O Fiuk tá ganhando... Ah, mas o Fiuk não aguenta um paredão, assim... Mas ele tá no paredão essa semana? É, mas ele tá com uma pessoa muito... É, ele não ainda não tem... É, ele não foi um que ele teve na Berlinda. Ó, se for um paredão Camila, Juliette e Fiuk, ele sai com 80%. Aí já era, aí... Aí dá pra mais, cara, 80% pra mais. É, ele... O Fiuk... Engraçado, uma coisa que acontece com a gente lá dentro é o amadurecimento, né? Eu entrei um moleque de 26 anos, completamente sem noção... Você tem certeza que ele não quer tomar um vinho, cara? Tem, cara. Vem, 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 Obrigado.